Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que comprou um lote, que ele está aí parado, que você acredita que ele está crescendo em termos de valorização, mas gostaria de ouvir uma segunda possibilidade. Você sabia que é possível fazer uma modalidade chamada Terreno em Construção? Levantar o capital sobre o seu lote já quitado e ainda executar a sua construção, podendo receber 20% de entrada da Caixa Econômica Federal como adiantamento da obra. Com isso você vai ter uma obra que te dá, depois de pronta, 35% de lucro para você vender ela pronta. É muito mais interessante do que manter somente o lote ali, esperando a valorização. Com esse perfil você consegue ter velocidade dinâmica. A Construtora União pode te ajudar te explicando quais são os melhores tamanhos e as melhores performances para que você desenvolva esse projeto. Com uma equipe completa nós te damos assessoria na venda, na execução, na construção, na criação do projeto, na aprovação do crédito habitacional. Se você quer entender isso melhor, se você quer saber mais sobre esse processo, entre em contato conosco. Construtora União, você sonha, nós realizamos.